Péres de sopa de leite em pote. Estou utilizando leite em ninho e é só misturar aqui muito bem. A gente muda um pouquinho os recheios. Ah, já fica diferente o bolo, né? Eu sou muito fã e suspeita de falar de ameixa, né? Então eu achei assim que ficou delicioso. E é bom quando os clientes também dão ideia pra gente, né? E aqui uma caixinha de creme de leite. Tudo bem misturado aqui. E aqui, pessoal, tem aqui já, aqui tem 200 gramas de ameixa. Pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei ameixa, cozinhei com água e um pouquinho de açúcar, tá? Então o nosso recheio também já vai leite condensado. Então já é um recheio que já não vai ficar doce. E eu deixei em pedaços maiores, tá? Então fica a critério de você também de deixar em pedacinhos menores também, tá? Então, e agora aqui é só ligar o fogão, o fogo médio para baixo, tá? E aí eu volto mostrando pra vocês o ponto desse delicioso e surpreendente recheio. Ah, pessoal, eu coloquei 200 gramas, porque o bolo vai ficar aqui pra casa e eu gosto bastante de ameixa. Mas 150 gramas para essa quantia fica muito bom também, tá? Então se você for dobrar aí a receita, você pode acrescentar 300 gramas, não 400. Porque essa quantia aqui, eu vou rechear um bolo pequeno, muito bem recheado. Mas aí você pode fazer também para um bolo grande também. Nosso recheio já borbulhando e olha a cor que ele ficou, pessoal. Então se a sua ameixa, ela estiver bem macia, tudo bem, mas a minha, como era ameixa seca e ela estava realmente sequinha, eu cozinhei ela com água e açúcar por causa disso, tá? Daqui a pouquinho já é o ponto. Então vou continuar mexendo aqui. O leite em pó também ajuda a dar o ponto mais rápido ainda no nosso recheio. Então quem olha assim, fala assim, ah, tem doce de leite. Não, e não tem doce de leite aqui no recheio. Esse é o recheio aqui que ficou diferente e surpreendentemente gostoso. E olha aí o ponto aqui, pessoal, olha, você pode ver que a gente já pode pôr por cima aqui, ó, e ele para. Então já está pronto aqui e já vou transferir para o refratário. E aqui, pessoal, já coloquei o recheio aqui nesse refratário, coloquei esse plástico plástico aqui. É um plástico de mercado, não é plástico filme não, tá? E assim que esfriar a gente segue aí com esse recheio que parece doce de leite, mas não é. O resultado do nosso recheio, olha, é um recheio firminho, que até parece que é doce de leite, mas não é não. Então bora lá rechear agora o bolo. Dando sequência, olha a nossa massa de três ovos, mas eu vou usar apenas três partes da massa, tá? Uma parte às vezes sobra, que vocês podem ver, mas a gente sempre está fazendo as coisas, ou a gente consome aqui em casa, né? Aqui, a gente faz alguma coisinha também. E pode congelar também, tá? Vou umedecer aqui a nossa massa, a caldinha de preferência aí de vocês. Estou dividindo aqui o recheio ao meio, porque eu não vou fazer três partes de recheio, não. Você vai ser a duas partes. O recheio é bem firminho. Tem recheio quando o recheio não é tão firme, às vezes a gente divide em três. Mas esse é bem firme. Aqui, com as costas da colher, eu venho e ajeito o recheio aqui. Pessoal, aqui na minha cidade, o pessoal gosta bastante de doce de leite. E de que cidade vocês estão aí? O que o pessoal gosta? Às vezes, vai que a gente faz aqui também, o pessoal gosta também, né? É bom sim te trocar aí, ideias de recheio também. Então, bora lá, agora que você tá a outra parte. Pode ver que eu puxo, mesmo assim, às vezes, ele fica um pouquinho dentro do bolo também, ó. Então, ajeitei tudo aqui. Aqui, novamente, vamos umedecer aqui. Então, lembrando que a calda fica a gosto e critério de vocês. Pode ser aí, água e leite condensado, leite condensado e açúcar. Leite e um pouquinho de leite condensado. Então, fica mesmo a gosto aí de cada um. E aqui, a gente espalha aqui, novamente, com as costas da colher, ó. Já vamos ajeitando aqui também. Vou tirar aqui da colher também, né? O último disco aqui de massa. E vamos umedecer aqui, novamente. Meu bolo vai pra geladeira, ele vai ficar... E vamos umedecer aqui, novamente. Meu bolo vai pra geladeira, ele vai ficar aí de um dia para o outro, tá? Mas, por seis horas, já é o suficiente pra gente deixar ele bem geladinho, pra gente conseguir a decoração. Então, bora lá, deixar na geladeira e eu volto decorando. Coloco o bolo. Ó, vou fazer aqui mesmo, eu puxando o saquinho, às vezes, entra um pouquinho assim no nosso bolo. E olha, nosso bolo super recheado. E agora a gente segue decolhando. Mais sabor leite em pó. E o bico aqui é um A. Pessoal, eu vou trabalhar com o bico, mas eu quero deixar a parte bem lisinha. Então, por isso, tô colocando um pouquinho mais aqui de chantilly. Eu vou trabalhar com o bico pétala. Então, eu preciso de um pouquinho mais. E a cor aqui é amarelo seco, aqui da iceberg. E é claro que eu vou deixar o batimento aí do chantilly pra vocês. Olha a cremosidade do nosso chantilly. E aqui, dessa maneira. Então, pessoal, quem não tem o bico lá, pode ser também aí o bico M. Ou apenas aí rasgar a ponta do saquinho, também dá super certo. Ah, e eu gostaria de saber quem aí é fã de ameixas, assim como eu. O segredo aí é deixar ele bem geladinho, tá? Batei na velocidade média da batedeira. Se a sua batedeira for muito forte, você bate aí em velocidade mais baixa também. Que dá super certo. Também não pode bater muito o chantilly também. E aqui, pessoal, com a espátula alisadora da Artimbolo, vem aqui alisando a nossa lateral. Lembrando, se precisar de mais chantilly, já vem colocando também, ó. Ó. Aí já vai precisar, então, já nem não tô seguindo, não. Já vem com o chantilly, ó. Pronto aqui. E aqui a gente volta com a alisadora. Pronto aqui, agora já foi o suficiente. Eu vou fazer um trabalhinho de bico no nosso bolo. Agora aqui só vem tirando o excesso. E pronto aqui. E agora eu trabalho com o bolo. É a parte fininha. A gente vai fazer só um trabalho assim, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de corante, tá? Vamos fazer um trabalho assim no nosso bolo. Bem simples. Ó. Então, eu vou procurar também fazer o acabamento sempre de um idol. Então, aqui, ó. Vale bacana que fica aí no bolo. E aproveitando o mesmo bico aqui, vamos fazer o trabalho aqui na parte de cima também. Aqui na parte de cima, ó. Também aí o nosso bolo, né? E agora a gente segue para finalizar o bolo. Eu separei um pouco de coco. Eu separei um pouco de coco. Alguém ia falar assim, Dani, mas não tinha coco aí na receita. Não, não tinha mesmo. Tá? Mas eu gosto, às vezes, de variar um pouquinho. Vocês sabem, esse gosto meu das variações, né? Então, um pouquinho de coco. Ah, eu vou fazer um lugarzinho para cereja, que é claro que ela vai participar também. A cereja do bolo, ó, aqui. Aqui. Aí ela combina com o bolo, né? E aqui, vamos... Ah, eu separei amixas também, né? Claro que amixas para o nosso bolo aqui. Quem me acompanha, eu sempre colocando cereja, já estou até acostumado, né, pessoal? Ah, mas fala a verdade, dá um charme aí, né? E olha que lindo que ficou o nosso bolo de ameixas. Aquele recheio que você vai surpreender o seu cliente. E agora eu mostro de pertinho para vocês. Pessoal, vou cortar uma fatia para vocês ver como que ficou aí o nosso bolo por dentro. E faça um convite a todo mundo que gosta de ameixa assim como eu e quer oferecer um recheio delicioso para o seu cliente e um recheio dos antigos, né? Ai, mas que é muito gostoso ameixa e essas combinações aí. Vou tirar uma fatia para vocês.